Eu criei o personagem Boneco de Neve E o meu primo criou esse bonequinho vermelho Escutando um somzinho com seu fone de ouvido Espero que vocês tenham gostado dos nossos personagens Ficaram muito bonitos, primo Olha só o meu boneco de neve dançando Ficou show, primo Vamos conferir o game, primo? Vamos lá Vem com a gente, galerinha O que é isso aqui, primo? Pega aí, primo Peguei Ah, é um tutorial Pena que tá em inglês Não vai dar pra entender muita coisa, hein? Mesmo assim dá pra entender um pouquinho, primo Olha lá, o carinha achou a mesma coisa que você está segurando Vamos entrar aqui na porta, primo Vamos lá, primo Vamos que vamos Cuidado nessas escadarias É perigoso, hein? Vou apertar aqui no botão Aperta aí, primo Consegui Consegui Por onde é? Olha só o que tem aqui Mais um negócio daquele de tutorial Peguei Mais um tutorial, primo Tem um carinha ali Eu acho que é pra escalar, hein, primo Ah, entendi Primo É pra pegar aquela caixa ali Olha só Legal Da hora Vamos continuar, primo Vamos lá, primo Eu vou apertar no botão de cima e você no de baixo Beleza Conseguimos Abriu Legal Vamos aqui em frente, primo Vamos indo Tem mais dois botões Vou apertar nesse e você no outro, primo Beleza Olha só, abriu Legal Fechou Fechou Ah, tem que segurar o botão Vai lá, primo Eu vou também Uou Legal Conseguimos É Passamos a primeira fase Estamos caindo Caindo, caindo Para a próxima fase Uou Caraca Aquilo é um trem Minha nossa, gente Olha só que da hora Esse cenário Tem um trem apocalíptico ali Show O que é que eu tenho que fazer aqui, hein Vamos ver o que tem nesse cenário, primo Olha só que eu peguei Ah, vamos puxar isso aqui Caraca, uma porta Será que tem que passar por ali, primo? Eu acho que você achou Deu certo E agora Puxa esse vagão aqui, primo Vamos lá Ali tem uma porta Ai, cuidado Tem que puxar pro lugar aí Tem que puxar o outro, hein, primo Vamos lá, primo Pega aí Uou Que legal Trabalha em equipe Agora dá, primo Vamos lá Chegamos Xiii Tem mais uns vagões por aqui, primo E agora, hein Ah, eu entendi Eu tenho que puxar você pra cá Já tô puxando Uou A gente tá fazendo sozinho Vem cá, vagão Sobe aí, primo Subi Agora sobe aí, primo Agora ficou difícil Tenho que voltar com esse vagão Isso Sobe aí Uou Sobe nesse outro aqui, primo Subi Vamos também, primo Xiii Tô tentando Calma aí Deixa eu ajudar você Xiii Caraca Consegui É Uhul Entra aí, primo Vamos que vamos, minha gente Opa Cuidado aí Tem uma fonte aqui Sem água Sem nada Tem mais um vagão aqui, primo Vamos puxar Tem que puxar Força Força, vai, carinha Vai, carinhas Cuidado aí, primo Uou Ai, meu Deus Eu falei Não Caraca, onde foi que você caiu Minha nossa Olha só Olha ele lá Cai aqui de novo Uhul Você voltou Ah, já sei, primo A gente vai ter que puxar esse vagão daqui Tem que alguém subir lá Ah, entendi, primo Entendi Olha aí Sobe lá você Some lá você, primo Então eu vou Estou chegando Puxa aí, primo Puxa, carinha Só cuidado pra não cair Pronto Tá bom aqui Está ótimo, primo E agora pra você passar Aperta aí pra abrir o portão É, aqui já abriu Deixa eu ver aqui Se tem como lhe ajudar, primo Vê o que tem mais pra fazer por aí, primo Tem uma escadaria aqui Sobe aí, carinha Xiii, me espera aí Volta aqui, primo Uou Estou indo Por aqui Eu vou tentar chegar aí Sozinho Espera aí, primo Tenta aí Estou voltando É, dá pra vir, primo Olha eu aqui Só é saber pular Já vai Corre Uou Não Conseguiu, primo Dá um pulinho Dá um pulinho Deixa eu ver se eu pego Estou indo embora o trem O vagão Calma aí Segura aí, primo Tenta me segurar Ai, meu Deus Não Pula lá de novo Que dessa vez eu te seguro, primo Vamos tentar, galerinha Puxa o vagão um pouquinho Está bom aí, primo Não Foi muito Calma aí Que eu estou chegando aí Ah Foi muito, primo Mas dá pra chegar lá Dá pra chegar Deixa eu sair daqui Uhul Segurei Consegui Já segurei também Pra ajudar Vem comigo, primo Uhul Consegui Não Eu caí Estou te esperando aqui, primo Vai lá Mas eu já sei como chegar Calma aí Sobe logo, carinha Uou Estou aqui pra segurar você Olha o pulo Vem aqui, primo Vem cá Uou É, consegui Legal Vamos lá Vamos que vamos Uou Pula aí, carinha Opa É por aqui, primo Ah, tem que subir aí Vamos lá, carinha Eu acho que a gente vai ter que puxar o trem, primo Pelo menos algum vagão Ah, entendi Só puxou o vagão do meio Puxa 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 Minha nossa Tá emperrado Vem cá, carinha Xiii Tá difícil, hein Ah, já sei Vamos puxar esse aqui, primo Um pouco Tô puxando Tem que ter alguém ali em cima, não, primo Ah, que tá bom, primo Ah, não Tenho que puxar um pouco mais pra cá, primo É, olha só Acho que aí dá pra gente subir, hein Testa aí pra ver se dá pra subir, primo Não Eu errei Tem que arrodear Aqui tá bom Vamos lá, primo Vai dar Eu acho que aí já dá, hein Eu tô achando que não, hein Uou E agora Cuidado aí Calminha Eu acho que agora a gente vai ter que pular, hein Pra aquele vagão de lá Vai você primeiro, primo Você é mais corajoso Pular pra ali Pra aquele negócio de madeira Ó, vai Uhul Uou Segurei Segurou É o ninja Tenta subir, primo O negócio agora é tentar subir Ai, meu Deus Não Cai Calma aí Vou tentar também Uou Segurei Nossa, que legal Estou subindo Conseguiu Consegui É Que da hora Vem também, primo Calminha aí Que eu vou tentar, primo Estou gravando, hein Vai lá, primo Muita calma nessa hora Vou levantar os braços É Lá vai Uhul Segurou Agora sobe a câmera, primo Sobe mais um pouquinho Não 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 consegui subir Caraca Caraca Tenta de novo, primo Vou tentar de novo Calma aí Calminha Tô bêbado Vai lá, primo Eu confio Se vocês quiserem mais vídeos como esse aqui Vocês já sabem É só dar uma voadora no like E deixar o seu comentário Quer que tenha parte 2? Então comente aí Tô aqui olhando Comente logo Comente logo Vai lá, primo Quase Vou tentar subir Ai meu Deus Será que eu consigo? Vai, primo Vai Não Quase que eu conseguia Caraca Vou tentar mais uma vez, primo Vai lá, primo Cuidado Agora vou conseguir Muita calma nessa hora Bora Agora vai, hein Legal Isso, primo Agora vai Boa Consegui É, comemora aí, primo Legal Agora tem esse vagão daqui ainda Esse aqui é mais fácil, primo Vai lá, eu confio em você Legal É, de primeira Consegui Consegui também Tô deixando Tô deixando aqui Aperta aí, primo Eu acho que agora só é mergulhar Vamos dar um mergulho Vamos lá Uou Estou indo Legal Queda livre Que da hora, galerinha Foi muito show essa fase Acorda aí, carinha Levanta E Tem uma caixa aqui Já sei que a gente vai ter que usar ela, primo É isso mesmo Ih, já sei onde é que é Nesse botão Abre aí essa porta, primo Opa, opa Olha só como ela é forte Ficou verde, botão E abriu a porta Tem mais um botão aqui, primo Calma aí Vamos pegar essa caixa ali Pega aí, primo Uou Vai Vem cá, caixinha Pegou Leva ela pra lá, primo Ha, ha, ha Legal Abriu Abriu É Vamos que vamos Xiii Agora vai ficar difícil aqui, hein Agora está dificultando Essa caixa é pra onde, primo Ah, está fácil Vou colocando no elevador Deixa eu apertar pro elevador descer Pronto Eu vou ir com ela Calminha Vai com ela aí, primo Aperta aí pra subir o elevador, primo Opa Coloca ela ali, primo Agora vai Calminha Foi gostado Oh, meu Deus Show Legal Consegui Agora desce aí, primo O melhor Conseguimos Essa foi da hora, hein Nossa Temos que pegar aquela caixa E trazer pra aqui, primo Pra esse botão E agora, hein Uh Ha, ha Uou Desce aí o elevador Que eu levo a caixa Tô descendo o elevador Vai lá E perrou Vem cá, caixinha Boa, primo Apertei o botão Pro elevador subir E eu vou controlar Esse vagão aqui, primo Pronto Encostei na parede Sobe aí no vagão Estou em cima Vou puxar o vagão Aqui pro lado Vai lá, primo Que belo trabalho Em equipe, hein, primo Muito bom, primo Ha, ha, ha Que da hora, gente Olha só O quadrado já é aqui Muito bom, primo Muito show Agora vem aqui Pra gente subir Nossa, já apareceu Ha, ha É Estou rápido Calma aí Que eu tenho que apertar E pular, hein Uou Vem Não Caraca É, segura Segura aí Quase que eu caio, hein, primo Segurei pela orelha Segurei pela orelha dele agora Pelo fone Vamos lá Segurei pelo fone dele Me solta aí, primo Vamos lá, primo Vamos lá Uhul Vamos juntos Estamos caindo Segura aí, primo Caraca, aqui é um deserto, hein Minha nossa, estamos nesse deserto, primo E agora? Não vai ser fácil não, hein Só não podemos morrer de sede Essa foi demais Vamos pular aqui, primo Opa Pula ali Pula lá, primo Vai Estou indo Uou Legal Vem aqui também, primo Uou Vamos lá Uhul Esse entende do Sparkle, hein Muito bom Vamos lá, primo Uhul Cuidado aí Aprendi a subir É, estou aqui Você também aprendeu Vai cair aí Opa Quase que eu caí também E aí, primo E agora o pula é pra onde? Vamos pra esse outro aqui do lado Uhul Legal Consegui Uou Uhul Quase que eu caio, hein, primo E aqui, primo Estou aqui esperando Estou chegando Cheguei Vamos lá Vamos pular Vamos pular Pula aí Opa, está ficando difícil esse negócio aqui, hein Cuidado aí Quer pular ali, primo Vai pra lá Vai desafiar a sorte, primo Pra que mais fácil Vamos que vamos Vamos lá Uhul Que legal Opa Vamos lá, primo Ai, meu Deus Solou a sua cola Uou, passei Consegui Olha só o que tem aqui Um tutorial Não Vou pegar Peguei ele Não Nossa, ele caiu Pega aí, primo Mas aqui é baixinho, primo Vamos assistir o tutorial Procura aí na tela Ah, está ali Ah, estou entendendo Está ensinando yoga Isso aí, gente Já sabe, primo Vamos embora Vamos lá Opa Vamos por aqui Caraca É uma bela escalada, hein Muita calma nessa hora aqui, primo Não é mole, não Foi Agora vou cair Ah, consegui Ai, meu Deus Não Uou, cuidado aí, primo Caiu Mas eu vou voltar Calminha aí, primo Deixa a mão bem alta E vai correndo E pula Legal Conseguiu Ai, meu Deus Eu fui olhar você Acabei caindo de novo Vai, primo Eu confio Fica aí me esperando, primo Estou chegando já Olha eu aqui Opa Está dançando aí, é? Estou pulando Opa Estou chegando aí, hein Já estou comemorando aqui Vou deixar os braços altos Lá em cima Uou Legal Consegui Calma aí, calma aí Opa E agora, hein, primo Caraca Vamos por aqui, primo Opa Opa Foi mal Consegui É Sobe aí, primo Sobe aqui que eu te seguro Segura aí, primo Ai, meu Deus Segura pelo meu nariz Me puxa Não Soltei a mão errada Segura aí Calma Não Fui ajudar Piorei Vai, primo Eu confio Não Foi mal, primo Agora está difícil Não Vem aqui, primo Eu não subi Você não vai subir Vem cá, primo Não Não Cuidado aí A gente vai cair Cuidado aí Ai, meu Deus Uou Calma Gangbix Vamos dar um pulo Ai, já sei Vamos dar um pulo, primo Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Ah, que da hora É só dar um pulo com os braços pra cima, primo Uou Não Caraca Eu escorreguei, primo Da onde foi que eu parei Ah, estou aqui do lado Estou aqui te esperando Caraca, você já escalou tudo Estou te esperando, primo Estou chegando Estou aqui na árvore pendurado Olha só Eu acho que eu vim pelo caminho diferente, primo Uou Cadê você, primo? Estou esperando aqui, hein Estou chegando Está me vendo daí, não? Olha aqui atrás Se vocês quiserem mais vídeos como esse aqui Vocês já sabem É só dar uma voadora no like E deixar o seu comentário Quer que tenha parte 2? Então comente aí Agora é minha vez Vai lá, primo Opa Vai lá E aí, primo Toca em um cantinho Vai lá Uou Conseguiu É, de primeira Agora vai eu, primo Agora eu vou Uhul Foi quase, primo Segura pelo meu nariz Vai, me ajuda Me segura aqui Calma aí Calma aí Solta, primo Solta, primo Estou puxando Caraca, você é pesado Eu estou solto Ai, meu Deus Pindura a mão Pindura a mão Pindura a mão, primo Vem, primo Estou segurando pelo monar É, conseguimos É Show, primo Calma aí E agora para a gente pular Vou pular aqui primeiro, primo Vai, eu estou me segurando aqui Uhul Não Não Consegui, não Ah Não Não Ai, meu Deus Eu caí Calma aí, primo Chega aí Um minuto Socorro Me salva de novo Calma aí Vou lhe ajudar Fica aí, primo Não, errei Não A gente vai voltar para a estaca zero Estou me balançando Opa Uou Aprendi a balançar, primo Olha que legal Caraca, errei duas vezes Aprendi a balançar Caraca A gente está parecendo um macaco Opa Eu vou acabar caindo, primo Vem me salvar Cuidado aí, primo Estou chegando Vem aqui me salvar, primo Estou chegando Estou chegando Agora eu chego Vem Eu estou caindo Calma aí Você vai ter que esperar eu pular Uou Legal Conseguiu Agora me salva Segura aí, primo Pega no meu Pega no meu boné Pega no meu chapéu Calma aí Vem, primo Vem, primo Não 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 E agora O que a gente vai fazer Não Ai meu Deus Balança aí, primo Como é que você está balançando, primo Não dá mais a balançar Não, eu vou soltar Não Vamos tentar de novo aí, primo Não foi dessa vez Vamos de novo lá, primo Agora vai, hein Agora vai Uhul Consegui Estou muito bem agora, primo Lá vai Legal Consegui de novo Agora vai, primo Estou aqui te esperando, primo Vem Legal, primo Consegui também Agora só é subir Agora está fácil, hein Puxa lá Puxa lá aquele vagão, primo Estou chegando Estou te esperando aqui, primo Puxa lá o vagão Vou puxar, hein Vamos lá, vagão Chegou, primo Opa Calminha Consegui Vou levar de volta Não, primo Não Sobe aqui também Então calma aí, primo Acho que dá para pular, primo Daqui Sobe aqui também Deixa eu ajustar o vagão Puxa o vagão Aí já está bom, primo Aí eu acho que eu consigo subir Calma aí Deixa eu lembrar como é Caraca, primo Onde é que você está Olha o vagão Como é que está Caraca Vou ter que puxar mais o vagão Então Se dá para escalar Pronto, primo Agora vamos que vamos Sobe aí, primo Vamos lá, primo Muita calma aí Nessa hora Agora é só pular ali, primo Chegamos Vamos por aqui Pela pontinha Lá vai, hein Eu confio, hein, primo Vai Vou logo atrás de você Opa, calminha Vou me posicionar Agora vai Uou É Legal Consegui Conseguiu, hein, primo Muito bom Agora vem, primo Agora é minha vez Uou Legal, conseguiu É, consegui Vem, primo Estou te segurando aqui, primo Pode ter calma Eu dou a boca aí Calminha Segura aí Me solta Me solta Uou Cuidado aí, primo Vamos lá Levantando o bracinho Flexionando Aqui, gente Vai ter que dar um pulinho, primo Uou Cheguei Opa Cuidado aí, primo Deixa eu ajudar esse cara Vem Vai Consegui Consegui É O que temos que fazer aqui Nossa, deixa eu olhar Caraca, primo Tem uma corda aqui Caraca, uma corda A gente tem que pegar nessa corda Pra ir pro outro lado Não acredito Missão impossível Já peguei um pedaço da corda, primo Eu também estou bem seguro Pega aí também Vamos lá, primo Lá vai, hein Uou Já caí Caraca Eu acho que a gente não chega do outro lado, primo Minha moça Balança aí, primo Tem que balançar Pra frente agora Vai que dá Agora pra trás Agora pra trás Agora pra frente Pra frente Vai, primo Ainda não Soltei Segurei Eu fui o Rambo Boa Consegui É Eu fui o Tazan E você foi o Rambo Vamos continuar Muito legal, galerinha Gostei Eu fui o Tazan E ele foi o Rambo Uou O que foi isso? Caraca Ah, entendi Corre Ah Subi aqui Uou Vem comigo, primo Vem aqui Vou te salvar É Consegui Consegui Eu acho que tem que subir escalando, hein, primo Chico Vamos dar um pulo, primo Pulo no vagão Ai Cuidado aí Posso que você me derrubava Foi mal, primo Vamos empurrar esse vagão, primo Vamos lá Força aí Caraca Caraca Cuidado pra não ir junto Agora vamos tentar subir no vagão Vai Xiii, não dá não, hein Ah, dá aqui, primo Olha aí no cantinho Caraca Você achou mesmo Eu já estava me posicionando pra correr pro vagão Calminha Vai Calminha Calminha que vai dar, hein Haha Deixou ir na frente? Uou Não consegui Opa Tenta aí, primo Hahaha Uou Quase, hein Calma aí Caraca, caí Vai lá, primo Não Tô quase conseguindo Ai, meu Deus Tenta aí, primo Que eu estou subindo Vai Vai Hahaha Caiu no mesmo lugar Deixa eu ver o que tem por aqui Xiii, por aqui não tem nada não, primo Então volta, primo Calma Eu acho que a gente vai ter que levantar essa pedra de novo Ih, dá pra levantar? Dá não, primo Hahaha Opa Deixa eu subir aqui Calminha Vai logo Vai Uou Boom Vamos lá, primo Vai, primo É, consegui Uhul Haha Consegui também Show Agora temos que chegar aqui Vamos tentar puxar esse vagão Chih, tô quase conseguindo Não Tá curtindo o vídeo? Tá achando legal? Então dê uma voadora no like Cheguei Chih, tô tentando puxar o vagão Mas não tá dando não, primo Deixa eu ver se eu consigo de novo Hahaha Hahaha Haha Haha Vai lá, primo Vou tentar Hahaha Boa, primo Tô quase Sobe aí Sobe aí Nos meus ombros Hahaha Vem aqui, primo O caminho O caminho deve ser pelo outro lado Primo Vamos lá Pula aqui na pedra Corre Vem Aproveita que ela tá em cima Não dá Já sei, primo Eu seguro a pedra lá embaixo E você corre Vamos lá, primo Vamos tentar Fica aí Vai lá, primo Eu confio Vamos que vamos Corre, carinha Uhul É, conseguiu Agora vi você, primo Corre Vai que dá Vai, vem Eu seguro Uou Caraca Segura aí, primo Tô tentando te segurar, primo Me puxa Te segurei Hahaha Você tá segurando o chão, primo Caraca Vou te segurar agora Calminha Uou Cuidado pra não cair também Não Onde só tem Quase Você já estava seguro, primo Calma aí Eu não tava segurando não, primo Vem que agora dá Tenta de novo, primo Agora vai Agora vai Dá aquele pulo mortal Pulo do rambo Uou Uhul Agora eu consigo subir sozinho, primo Conseguimos Opa Te peguei Um belo abraço Te peguei Um abraço Hahaha Vai lá, primo Vamos lá, primo Agora dá fácil Opa Agora a gente tem que pular ali, primo No vagão No vagão Deixa eu ir primeiro Vai lá, primo Vai lá, primo Muita calma nessa hora Agora vai, hein Agora vai Uou Hahaha Calma aí, primo Fica aí que eu vou ajudar Tenta, primo Vai Vai que dá Uou Conseguiu Consegui Agora me salva Me puxa pelo chapéu Vai Vou puxar Chega mais perto Ainda não chegou Vai, tenta Não acredito nisso Segurei Segurou Solta, primo Não 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 Ah Ai Caraca Não Você me puxou pra baixo Vamos tentar de novo, primo Vamos lá Vem aqui, primo Fica aqui que eu vou primeiro Ou melhor Vai você primeiro Vou primeiro então, hein Uou Lá vai eu Vai que dá Vai Uou Conseguiu De primeira Agora lá vai eu Ah vai Corre carinha Estou aqui pra te segurar, primo Pula mortal Vem Vem Consegui Valeu, primo Mão por mão, hein E agora vamos conseguir passar nesse vagão Vamos pular pro vagão, primo Agora vai, hein Vai lá, primo Agora vai, calminha Uou Consegui É Aí sim, hein Agora você consegue, primo Vem Uou Legal Conseguiu Nem coloquei a mão Muito bom Opa, calminha Cuidado aí Opa Consegui Vem, primo Legal Estamos mandando muito bem nesse game É Está show esse game, hein, primo Muito legal Cumprir as missões, galerinha Abrei essa porta, primo Ih, como é que abre isso aqui, primo Ah, é puxando Ah Que legal Olha só o sonzinho Legal Vamos dançar Vamos dançar Show Uhul E essa E essa Vamos dançar Vamos dar aqui o móvel de lugar Caraca Quebrei o centro Foi mal Eu não quero mais essa TV aqui, não Vou jogar fora Caraca, tem um vidro aqui Opa Sai daqui, sonzinho Ai Caraca, cuidado Estou de seguro Me salvou Vem cá, televisão Esse sofá está muito velho Cuidado para não cair, primo Caraca, ela não tem a TV Olha o som, primo Olha o caixa de som Essa salada aqui é para se divertir Ah, vou ver aqui a varanda, primo Já quebrou o vidro mesmo Olha a paisagem É da hora, primo Opa Levanta a galinha Vai, Abra Galinha Vamos e tudo, hein, primo? Uou! Muito legal esse travesseiro! Não gostei mais do som. Não estou currinho esse som mais, primo. Uou! Jogou fã do som. Eu sou mais forte. Ele ganhou um troféu porque jogou caixinha de som. Legal! Agora eu vou ganhar um troféu também. Eu vou jogar essa TV. Uou! Joguei um pedaço de vidro fora. Vai, TV! Você consegue! Cuidado aí, primo! Deixa eu te ajudar. Levanta! Uou! Eu fui também! E a TV que comprou, primo? A TV pulou e sumiu. E agora, hein? Vou tentar passar de estágio, primo! Tenta aí, primo! Uuuu! Está passando. Uou! Mudou para mim também. Legal! Conseguimos mudar de estágio, minha gente! Se vocês quiserem que a gente continue com essa série, comente aí. Não esqueçam de dar uma voadora no like e de comentar, hein? Vou ficar aqui olhando, hein? Comente logo! Vou deixar o link do canal do meu primo aqui na descrição do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal do meu primo e de dar uma voadora no like! Passem lá e não esqueçam de se inscrever. E de dar um tapão no like! Esse vídeo vai ficando por aqui para não ficar muito longo! Tchau, tchau, galerinha! Até a próxima! Tchau! Tchau! Falou! Fui! É! Tchau! Tchau! Agora a gente vai embora mesmo, galerinha! Agora a gente vai! Tchau! 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 Falou! Fui! Tchau! 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 Oi! Tô aqui! Tchau! Sou o Rambo! Falou! E Silvio e o Tazã! Tchau, Tazã! Tchau, Rambo!